Boa noite. Ele se autodefine como ilustrador, cenógrafo, artista plástico, arte-educador, fotógrafo, enfim, um artista multimídia e um eterno pesquisador. É com ele que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. O nome? Luiz Flávio de Lacerda Vitola. Pouca gente sabe quem é. Agora, se eu falar Luiz Flávio Trampo, todo mundo sabe quem é. O Trampo começou, gente, quando era office boy, que andava pela cidade fazendo entregas, ou seja, ele é anterior ao fax, porque agora depois do fax não tem mais office boy. Mas ele entregava coisinhas e passava pelos muros, deslumbrado com aquelas coisas que ele descobria na cidade de Baixo, principalmente, e no bairro Bonfim. Pois é, hoje ele é conhecido e respeitado como um dos mais importantes grafiteiros, o artista de rua aqui do Rio Grande do Sul. Ele, inclusive, foi tema de um trabalho de graduação de uma aluna do curso de biblioteconomia. O seu trabalho ultrapassa fronteiras não apenas geográficas, mas também fronteiras traçadas pelos preconceitos. Ele participou do grupo, do projeto Mural Global, que aconteceu na Alemanha. E mais tarde foi convidado para um trabalho individual também na Alemanha. Ele tem feito parte de trabalhos sociais e educacionais, não apenas no Rio Grande, mas fora do estado do Rio Grande do Sul. Ele tem trabalhos em museus, em galerias de arte, e ele fez parte da primeira Bienal de Grafite que aconteceu em São Paulo, no Museu da Escultura. Isso aí. Recentemente, ele fez uma exposição individual no Subtecafé em Alvorada. Bom, aí era uma exposição de fotos que foram ampliadas em xerox heliográficos e, posteriormente, receberam interferência artística sobre a imagem. Nós vamos, então, conversar com o Luiz Flávio Trampo. E a primeira coisa que eu quero saber, Trampo, por que esse Trampo? Bom, como o destino é interessante, né? Há muito tempo atrás eu formei toda a minha vontade de me envolver com cultura assistindo a TVE, assistindo o Pará Começo de Conversa, o Programa Onda, né? Muito assisti o Peninha falando aqui na TVE. Agora estou aqui. Que bom, né? Transmentindo um pouco das minhas ideias e da minha arte, né? Para pessoas que, como tu, assistem a TVE. Exatamente. Eu, uma época, só eu trabalhava, falando lá em 85, no núcleo que eu andava, no meio que eu andava, né? Que era o pessoal do skate. E aí nasceu o apelido. Na verdade, meu apelido é trabalho. Ah, como? Trabalho. E aí, como eu não gostei, o apelido imortalizou. Aí o apelido do apelido nasceu o Trampo. Foi o nome artístico que eu resolvi adotar. Como é que o negócio do skate, o skate entrou quando tu fazias o trabalho de office boy? Eu sempre fui encantado por skate. Skate faz parte da minha vida. E aí, quando eu comecei a trabalhar e tive condições financeiras de comprar um skate, foi em dois toques. que eu acabei investindo. E a minha relação com a arte e com a cultura de rua vem muito do skate. Pelo fato de transitar da cidade. Eu sou de origem da Zona Norte de Porto Alegre, da Coab Costa Silva. Foi lá que eu comecei a fazer os meus primeiros rabiscos urbanos. Foi lá que eu fui me descobrindo enquanto cidadão. Porque afastado da cidade, do centro da cidade, não acontece muita coisa. Então, tu tem que trabalhar a questão da criatividade. Tem que ser criativo. Que fosse descobrir muros pintados aqui na Cidade Baixa e no Bonfim. Na Zona Norte não acontecia isso? Não, não tinha. No Bonfim... Nem pichados, nem pichação? Não, isso sempre, né? Sempre tem. Mas no Bonfim tinha o desenho, né? Tinha os moldes vazados, estêncil, que se diz, de um artista chamado Gariba. E aquilo me encantava. Não só o Gariba, mas a maioria das bandas. Era forreia chilarmônica, grupos de teatro. E outras bandas usavam a parede como mídia alternativa para deixar algumas mensagens. E isso foi me capturando, né? Meu olhar ficava atento para esse tipo de manifestação. E nesse meio tempo tu fazias malabarismos com o skate ou não? Só era teu meio de transporte? Era, eu me envolvi com manobra, assim. Frequentei grandes... Já, já parei até no hospital uma vez. Isso é a consequência do skate, né? Sempre... Mas o legal de citar o skate é que eu formei uma rede muito importante que me acompanha até hoje. Não só no skate, mas no bairro Bonfim, na Oswaldo Aranha. Mal vista pela sociedade na época, né? E foi lá que eu formei e dei sequência, assim, na minha carreira artística. Com as bandas, que na época, nós todos amigos, né? Eu sou contemporâneo ali da Ultraman, dos meninos da comunidade, entre outros grupos, né? E a gente foi crescendo junto, cada um na sua área. Hoje o legal é que a gente acaba se esbarrando, né? Fazendo cenário, fazendo várias formas de arte. Aí eu acabo encontrando os meninos. Tu fazias a comunicação dos shows deles através dos muros? Na época, até nem tinha essa relação ainda. Depois sim, depois que eu fiquei... Eu fiz um cenário pra Ultraman, eu fiz. Fiz um cenário pra Tequila Baby. Eu sempre tive uma relação muito forte com a música e com os músicos aqui do Sul. O curioso disso é que eu sempre fui fã, né? Das bandas do Sul. Todos. E hoje a maioria dessas personalidades são todos amigos. Nós somos todos amigos. A gente faz parte da mesma família. Do Educar, o Frank Jorge, o Plato de Vorak. Essa turma toda que eu era... E ainda sou muito fã. E há um intercâmbio entre vocês? Ou seja, eles te convidam pra trabalhos pra eles e tu dás pra eles alguma coisa em termos de trabalho? Já teve alguma troca, assim. Já fiz um logotipo pro Defala uma vez. E agora na minha exposição individual, o texto de abertura foi do Educar. Que pra mim é um orgulho. É um cara que eu respeito bastante. Que eu tenho ele como referência. E tu assiste aos shows deles sempre? Sempre. Sempre eu vou. O show faz parte da minha vida. Eu vou muito em show. E nunca te envolveste com música? Eu tô agora envolvido com música. O que você tá fazendo? Eu comprei um mini sintetizador e tô fazendo experiências com música eletrônica. Coisas pra experimentar mesmo. Tá com o professor ou não? Não. De uma forma independente, assim, autodidata. E com desenho, tu tiveste algum tipo de professor ou de orientador? Tive. Tive. Eu fiz alguns cursos. Eu fiz com o VLC, que era um professor de desenho da End, uma escola de desenho que tinha na década de 80. E não era desenho arquitetônico? Sim, mas tinha uma parte de desenho artístico. E aí foi ali que eu desenvolvi algumas técnicas de aquarela. Mas o meu envolvimento com as artes plásticas mesmo se deu com um convite muito especial do Claudio Eli, que é um ceramista e artista, que na época era coordenador do Ateliê Livre. E ele foi um cara que me chamou pra trabalhar. O primeiro trabalho que eu fiz com ele foi pra pintar um show no Araújo Viana, no show do Bezerra da Silva. E foi sensacional, que além de ir lá apertar a mão do Bezerra, tive o prazer de compartilhar o mesmo espaço com grandes artistas da época, né? O Silvio Ayala, tinha mais os trabalhos sociais que o Ateliê Livre desenvolvia. Ou seja, foi uma grande estreia. Mas como é que o Claudio te conhecia? O Claudio me conhecia das ruas. De luz onde tu fazias já grafite. É, eu já tinha algumas intervenções na rua e eu lembro que na época ele observava isso com um olhar super atento, né? Tipo, esse menino tá pintando na rua sem ganhar nada. O que é isso? Era uma coisa muito nova pra cidade. E acabei me envolvendo com o Ateliê Livre, também com a descentralização da cultura. Nessa mesma época, isso eu tô falando, é 90, 91. E aí fui pegando esse gostinho pela arte e educação, né? Pois é, o Ateliê Livre oferece curso de todos os segmentos de artes plásticas. Tu chegaste a dar algum curso lá? Sim. Mas nessa área, era uma coisa voltada pro grafite. Foi bem no período que o Claudio ali trabalhava lá. A Deise Viola também foi muito parceira, é até hoje, né? Também me deu muita força lá no Ateliê. E aí, através desse meu movimento, eu fui trabalhar na antiga FEBEM. Fiquei nove meses trabalhando lá, que foi um trabalho maravilhoso. Com as crianças da FEBEM? Exatamente. Não com as crianças da fase, dos infratores, com as outras crianças? Era com os menores infratores. Que hoje eu encontro alguns já super bem. Esse tipo de trabalho é um trabalho que tu deixa uma referência, né? Tu deixa uma luz, digamos assim, pra esse tipo de jovem, né? Que enfrenta essas situações. Tu tivesse um trabalho também no Hospital São Pedro. Exatamente. Sozinho ou foi uma equipe? Era eu, o Matheus Grimm e a Nina Moraes. Foi um trabalho maravilhoso. Com grafite também? É, com pintura. Pintura artística, com... Era o espaço da arte, se eu não me engano. O nome do ateliê que tem lá dentro, maravilhoso. Quando tu começaste, pintar a muro era uma coisa meio, né? Uma suspeita. A polícia não gostava muito. A população não gostava muito. Aí sujava o muro. Como é que tu agiste aí? Como é que foi pra ti? É, foi um exercício da comunicação, né? Eu sempre fui um cara... Não tivesse que correr nunca? Em alguns momentos, sim. Mas eu sempre parti pro diálogo, de conversar, né? Eu acho que o grafite é diálogo também. É uma intervenção. Tu faz sem avisar. Mas tem um momento também que tem que conversar também, né? Com o dono do muro, com o dono do carro, do poste. É um jeito de se comunicar com a cidade, né? Bom, evidente que grafite é uma coisa e pichação é outra. Vocês têm problema em função dos pichadores? Sinceramente, é um movimento que é a mesma coisa. É a mesma coisa? Só muda na essência. Um é mais de protesto, o outro é mais artístico e de protesto também. Acabam se misturando. Tu já usaste o grafite para protesto? Sempre. Acho que isso é fundamental, né? Porque é através do protesto que a gente tenta reivindicar algumas coisas, né? Quando está incomodando a sociedade. É os muros que falam, né? Isso não é de hoje. Isso é uma manifestação muito antiga, né? Acho que desde o tempo das cavernas, o ser humano sempre teve vontade de se comunicar. E na periferia, por exemplo, o que dá voz para essa gurizada é o muro. A vontade de marcar, se marcar na sociedade mesmo, a identidade. Aí é através do muro que ele acaba sendo reconhecido. Aí que entra o papel de um facilitador cultural, de um arte educador, para canalizar essa energia aí. O que caracteriza o teu trabalho como grafiteiro? Porque cada um tem o seu toque, né? O teu trabalho. É, eu vim da herança da cultura hip-hop, né? Fazendo letra, fazendo desenhos super parecidos com o que foi feito lá na década de 60, final da década de 60 em Nova York. Essa foi a minha referência. Aí, ao longo da jornada, eu fui trazendo elementos da minha cultura, da nossa cultura, para dentro do grafite. Então, a xilogravura influenciou muito. Aí eu vejo que tem a coisa do ateliê livre, me aproximar mais desse meio. Tu fizeste gravura no ateliê? Fiz, fiz com... Tive a honra de conhecer o Flávio Batistelli. Foi um queridão, né? E com cava também. E tenho uma relação bacana lá com o Museu do Trabalho. Nunca fiz xilo lá, mas eu tenho uma relação muito forte lá com o Hugo. Sempre estou lá visitando os espaços. Chegaste a fazer tela lá também, no ateliê? Olha, já pintei suportes parecidos, mas lá no ateliê eu não pintei tela, não. Bom, de repente, você fizeste parte daquele grupo que pintou um trem. Foi aqui na Rio Grande, né? Exato. Vocês foram autorizados, contratados ou não? Foi, foi um projeto do Trens Urb junto com o Instituto Trocando Ideia. A primeira edição foi pintado com os artistas de São Paulo, os gêmeos, o Nunca e a Nina Pandolfo. Foi uma experiência incrível. Você aprendeu como é que funciona uma equipe para pintar um trem? Cada um pinta o seu vagão? Cada um pintou um vagão. Como quis, do jeito que quis ou teve uma unidade? Era uma coisa livre. E isso é bacana, assim, na maioria dos projetos que eu me envolvo, eu tenho essa liberdade poética de fazer o que eu estou pesquisando na época. Eu estou há muito tempo já pintando pássaros. O que pássaro sugere liberdade? Pássaro tem música, voa. Então, eu adotei esse ícone. É comum cada grafiteiro adotar um estilo e ficar, digamos assim, pipocando isso pela cidade. Aliás, o teu trabalho é chamado de poesia em vários momentos. A tua poesia é sempre com imagens? Isso, na maioria das vezes.